Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo meu canal de games tudo bem com vocês pessoal e sim estamos aqui para mais um vídeo de God of War dessa vez a gente vai conhecer um pouco mais da lâmina do Olimpo e o enigma essa espada pode carregar o maior enigma de toda a saga God of War então se liga só que antes para você entender completamente este vídeo eu vou deixar um card aqui em cima para vocês assistirem o vídeo anterior tá porque provavelmente vocês não vão entender muitas coisas que serão ditas aqui então corre lá assistir o vídeo do card link tá na descrição também tá bom a pera aí antes da gente começar eu quero agradecer o Sidão do game que citou a gente no último vídeo dele de God of War vou deixar card aqui em cima para vocês se obrigado por mencionar aí a hashtag família o meu canal de games não esqueçam de conferir o canal do Sidão canal do Sidão dispensa apresentações no YouTube tá pessoal ele tá produzindo muito conteúdo de God of War aliás sempre produziu né então vão lá no canal do Sidão vão lá neste vídeo que eu vou deixar a card link na descrição aqui também e chega lá com a hashtag família o meu canal de games tá bom pessoal obrigado Sidão tamo junto a lâmina do Olimpo é arma mais poderosa da franquia God of War forjada por Zeus em pessoa carregada com um poder divino incomparável a lâmina do Olimpo é lendária pelo seu grande poder sendo capaz de acabar com a titanomaquia devido às suas capacidades na série e ela é utilizada múltiplas vezes por Zeus e Kratos os talentos da arma características físicas sobre-humanas manipulação de energia manipulação sagrada e manipulação do clima manipulação cósmica manipulação de anti energia absorção de impacto canalização de energia cósmica absorção de energia energia cósmica capacidade de extinguir o fogo ar luz sombra gelo energias diversas absorção de vitalidade e indução de efeitos de status ataque aumenta conforme o poder do usuário mostrada como sendo arma mais forte da franquia sendo capaz de acabar com a titanomaquia incluindo Cronos e Gaia que tem feitos nível planeta e também causar danos gravíssimos a Zeus e Kratos vaporizar exércitos inteiros com uma onda de energia é mostrado que o poder divino do usuário carrega a lâmina tornando a mais poderosa fraquezas da lâmina só pode ser usada por seres divinos ou com poder divino de outro modo é apenas uma espada anormalmente forte sem poderes especiais caso esteja sem energia ela necessita absorver a energia do usuário para se revitalizar bom então a gente conhecer um pouco mais da lâmina do Olimpo de acordo com o que a gente trocou ideia no último vídeo no vídeo recomendado para vocês no início desse daqui a lâmina do Olimpo ela foi forjada para matar titãs e ela não conseguiria destruir um Deus assim como aconteceu um Atena e Zeus o máximo que a lâmina conseguiria seria elevar o Deus assim como Atena e Zeus ao nível de existência superior porque então a lâmina do Olimpo pode ser o maior enigma do God of War e tá ligado como como o Kratos sobreviveu depois do God of War 3 vamos lá vamos nos apegar aos fatos de novo né Zeus era um Deus muito precavido porque precavido vamos lembrar no início do God of War 1 quando a Atena conversa com o Kratos e ela diz para ele que ele precisaria né os deuses precisavam dele para matar o Ares né porque o Ares estava tocando o terror lá e existia um pacto entre os deuses um pacto criado por Zeus e os deuses não poderiam se confrontar entre eles meus amigos tudo isso eu acho que por conta da profecia então quem eles vão buscar reitos um outro detalhe importante também a chama do Olimpo quem criou a chama o Efestos naquele rolê a partir de Pandora a mano de quem de Zeus e a chama não sei se vocês lembram quando a gente chega ali com o Kratos Atena impede ele de colocar a mão né e dizia-se que a chama do Olimpo era mais forte do que os deuses inclusive então a gente percebe que Zeus era muito paranoico com tudo isso né ele se protegia de todas as maneiras e quem forjou a espada do Olimpo foi o próprio Zeus pessoal a espada do Olimpo ela é tão poderosa que ela acabou com os titãs a gente vê no God of War 2 que a espada é capaz né como foi dito inclusive nos detalhes da lâmina no vídeo a espada ela dissipou o exército de Esparta inteiro então Zeus imagina né vem do poder da lâmina imaginem o que essa lâmina poderia fazer com os deuses e o mais engraçado é que no God of War 2 antes de Zeus matar Kratos primeiro ele planta armadilha com a espada né drena todo o poder de Deus da guerra do Kratos depois ele mata Kratos com a lâmina Zeus é o maior Deus de todos o panteão grego ele poderia muito bem chegar ali com a espada mais poderosa de todos de todas né e já matar o Kratos apesar de ter a cena na grande guerra onde o Hades puxa a alma do Atlas os únicos titãs que a gente vê morrer no game é através da da lâmina do Olimpo que é Gaia Persis né que foi bem rapidão ali no quick time e também Kronos teve também um Hecatonkero no início do God of War Ascension mas aí eu me permito também aprender um pouco mais com vocês nos comentários né eu não sou tão expert assim em mitologia grega para afirmar isso mas um Hecatonkero é um gigante né e é dito na mitologia grega que um Hecatonkero são três na verdade três gigantes que são irmãos dos Doze Titãs então um Hecatonkero não é um Titã e outro Titã o Prometheus do God of War 2 mas ele já tava sob o domínio de Zeus né e Kratos tem que matar ele ali nas chamas do Olimpo é sempre ligado com algo do Olimpo né para matar os Titãs parece bom galera por enquanto é isso mais um vídeo de God of War para conta né Será que a lâmina do Olimpo guarda realmente o maior enigma da saga God of War eu adoraria tá certo mas a gente tem que esperar aí a Santa Mônica né eu tô muito feliz de estar produzindo esses vídeos para vocês quero dizer que as visualizações os likes e os comentários é me incentivam muito a continuar produzindo esses vídeos para vocês então não esqueçam do like fortaleçam aí obrigado sejam bem-vindos os novos inscritos todos os inscritos que vieram do Sidão do game a galera da hashtag família meu canal de games não esqueçam de dar uma passada lá e comentar também vim pelo meu canal de games hashtag família meu canal de games eu vou ficar muito agradecido agradecer mais uma vez o Sidão e todos vocês galera descobri uma parada mano cabulosa e esse vídeo deve estar chegando lembrando que a playlist de God of War tá na descrição então acesse já quem sabe esse vídeo tá pronto já no momento que você está assistindo esse vídeo tá bom pessoal pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de deixar o joinha se ainda não está inscrito no canal inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral obrigado por assistir galera eu vou ficando por aqui tchau tchau tchau